Em São Paulo, dia de recorde de temperatura, 37 graus. Repórter Júlia Nogueira, que forno é esse, Júlia? Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de São Paulo bate o recorde de calor em 2024. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima nesta quinta-feira foi de 36,7 graus Celsius. Essa também é uma das maiores já registradas na capital paulista em 81 anos de medições do IMET na Estação Meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. Na última quarta-feira, o recorde anterior era de 35,9 graus Celsius.